olá aqui o divão velasco se você já se inscreveu em meu canal muito obrigado se ainda não por favor inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo conteúdo aqui eu apresento plantas do cerrado vem comigo que eu mostro o cerrado para você olha às vezes eu passo por uma planta muitas vezes e não percebo sua grandeza acho que é assim com muitas coisas na vida da gente isso prova que não olhamos direito as coisas há muitos anos faço a mesma trilha mas só agora 14 de outubro de 2022 percebi a presença dessa maravilha espinhosa eu estou falando da árvore xantoxolum roifolium o nome é do grego xantoxolum que significa madeira amarela a família é a família ruta ciai a mesma da laranja e do nosso querido limão esta família tem cerca de 150 gêneros segundo estudos e 1500 espécies pelo mundo com concentração na austrália e sul da áfrica os nomes populares anote aí porque são muitos maminha de porca mamica de porca tamanqueira tinguaciba da folha miúda mamica de cadela teta de cadela teta de porca o tambarão tembetarou juvá juvevê carne de anta laranjinha do mato limãozinho espinho de vintém tamanqueira de espinho tamanqueira de esterra firme e tamanqueira limão bom deu pra ver né muitos nomes estranhos nota-se que uma das características de xantoxolum é apresentar espinhos pois bem essa aqui não nega origem ela tem muitos espinhos além disso é uma sêmica doce folha isto ela perde parte das folhas no inverno estação seca quando quanto ao porte ela atinge aí de 8 a 12 metros encontrei algumas unidades dessa lá em santa teresinha de goiás que atinge com certeza no mínimo 12 metros os frutos são arredondados de cor avermelhada porém não pude mostrá-lo aqui pois ainda não está no tempo a época dos frutos varia de acordo com a região em algumas regiões ocorre entre outubro e novembro e estudos comprovaram a presença de alcalóides com marinas flavonoides triterpenos o uso popular emprega medicinalmente contra a malária resfriado pneumonia e reumatismo utiliza ainda como tônica antipirética e dor de dente as partes utilizadas são as raízes cascas folhas sendo que as raízes bem usada para a tônica estomacal e febrífuga a casca para problemas do fígado como tônica e dispepsia fratulência e cólicas as folhas para dor de ouvido este registro aqui ocorreu dessa unidade ocorreu em ceilândia num terreno caracterizado como mata ciliar ela é indicada para reflorestamento pois produz frutos procurados por pássaros indicada também para paisagismo e arborização urbana pois tem copa vistosa foi encontrado óleo essencial nas folhas com atividade antimicrobiana então estamos aqui diante de uma preciosidade que precisa ser bem observada e se você gostou se você gosta das informações compartilhe curta e inscreva-se aí no canal vem comigo mostro cerrada para você e aí e aí e aí